E aí, fãs de MMA! Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de história e dessa vez sobre o atual campeão peso leve do UFC, Habib Nurmagomedov. Vale ressaltar que esse vídeo foi feito antes de sua luta contra Justin Gaeth no UFC 254, então se depois eu precisar adicionar mais fatos à história, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos começar! Abertura 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 teve o que pode ser dita como a luta mais complicada de sua carreira, que foi quando ele enfrentou o brasileiro Gleison Thibault no UFC 148. Apesar de ter sido um combate bem morno, Thibault surpreendeu ao conseguir se defender de todas as quedas de Habib e até conseguiu quedar o russo uma vez. Apesar disso, Habib passou a maior parte da luta controlando o brasileiro no clinch e conseguiu vencer o combate por decisão unânime dos juízes. Em seguida, Habib faria sua primeira luta no Brasil, quando foi escalado para enfrentar Thiago Tavares em São Paulo. Durante a pesagem, o russo provocou a torcida brasileira, com uma camisa bastante polêmica que dizia, se sambou fancy fácil, se chamaria jiu-jitsu. Apesar da ira da torcida local, Habib não passou por muitas dificuldades e conseguiu nocautear Thiago Tavares ainda no primeiro round. De volta aos Estados Unidos, Habib foi escalado para enfrentar o americano Abel Trujillo no UFC 160. Pela primeira vez na carreira, o russo teve problemas no corte de peso e ficou 1kg acima do limite da divisão. Sendo assim, o duelo ocorreria no peso casado e Habib perderia 30% de sua bolsa. O duelo contra Trujillo foi marcado como uma das melhores performances do russo, que quebrou o recorde de mais quedas aplicadas em uma luta do UFC. Dentro de apenas 15 minutos, Habib quedou o americano 21 vezes. Ou seja, Trujillo era quedado pelo menos uma vez a cada minuto de luta. A luta foi para a decisão dos juízes e Habib venceu por unanimidade. E com isso, Habib conseguiu alcançar a marca de 20 vitórias e nenhuma derrota em seu cartel. Após mais uma vitória, dessa vez contra Pat Healy, por decisão unânime no UFC 165 em setembro de 2013, o russo era esperado para enfrentar Gilbert Melendez, mas o americano acabou recusando o combate. Então, Rafael dos Anjos, que viria a se tornar campeão dos leves no futuro, era o novo oponente de Habib. Em abril de 2014, sem passar muitas dificuldades, a Águia conseguiu vencer todos os rounds e derrotou o brasileiro por decisão unânime dos juízes. Nesse ponto da carreira, apesar de não ser tão conhecido no ocidente, Habib Nurmagomedov tinha uma verdadeira legião de fãs na Rússia, principalmente no Dagestão, e após seis vitórias seguidas no Ultimate, os russos suplicavam para que Habib disputasse o cinturão dos leves contra o campeão da época, Anthony Pets. Eles chegaram, inclusive, a criar a hashtag HabibTime, hora do Habib. Não só os fãs, mas também o próprio Habib desafiou pessoalmente Anthony Pets para disputar o cinturão, só que infelizmente, Habib não lutaria ainda pelo título. Em determinado momento de 2014, Habib foi assistir à luta de um certo lutador irlandês. O nome desse lutador era Conor McGregor. O russo, inclusive, foi no seu vestiário para cumprimentá-lo, e lembra desse nome que já já a gente vai falar bastante sobre ele. Ainda em 2014, Habib foi escalado para enfrentar Donald Cerrone em setembro, uma luta que poderia deixá-lo bem perto do título, só que infelizmente Habib rompeu o ligamento do joelho e teve que se retirar do combate. Enquanto Habib se recuperava da lesão, seu antigo adversário Rafael dos Anjos venceu Anthony Pets e se tornou o novo campeão da categoria. Habib foi novamente escalado para enfrentar Cerrone em maio de 2015, mas acabou sofrendo uma nova lesão no joelho e teve que se retirar mais uma vez. Após se recuperar da lesão, Habib já tinha sua luta programada para dezembro de 2015. Ele enfrentaria o americano Tony Ferguson, também conhecido como El Kukui, o bicho papão. A luta chamava bastante a atenção dos fãs, pois muitos acreditavam que Ferguson era o oponente perfeito para vencer o russo. O bicho papão era incansável, igual Habib, e tinha um jiu-jitsu muito perigoso. Então se o russo tentasse quedá-lo, Ferguson poderia ameaçá-lo com várias finalizações de costas para o chão. Além disso, Ferguson era temido por suas cotoveladas, que fez todos os seus oponentes anteriores sangrarem, e curiosamente, Habib nunca havia sangrado em toda sua carreira. Além desse casamento técnico, cada um vinha com seis vitórias em sequência. Só que infelizmente um verdadeiro banho de água fria caiu sobre os fãs quando saiu a notícia que Habib teve que ser retirado da luta após uma lesão na costela, e foi substituído por Edson Barbosa, que foi derrotado pelo bicho papão. Enquanto Habib e Ferguson continuavam sua busca pelo cinturão, um novo nome invadiu a categoria para tentar capturar o ouro também. E esse nome era ninguém menos do que Conor McGregor, que agora era campeão peso-pena do UFC, e por conta de seu grande apelo comercial, na época ganhou a chance de desafiar o campeão dos leves Rafael dos Anjos, para tentar possuir dois cinturões ao mesmo tempo, um feito até então inédito no UFC. Habib criticou duramente a escolha do UFC pelo fato que McGregor nunca havia enfrentado alguém da divisão antes. De qualquer forma, a luta entre dos Anjos e McGregor acabou sendo cancelada, após o brasileiro sofrer uma lesão no pé. McGregor então enfrentou Nate Diaz e acabou sendo finalizado pelo americano. Agora, em abril de 2016, a luta entre Habib e Ferguson foi remarcada, só que dessa vez foi Tony Ferguson que teve que ser retirado do combate por conta de problemas pulmonares. E faltando nove dias para a luta, ele foi substituído pelo estreante Daryl Horscher. Por ter sido chamado de última hora, Horscher ficou acima do peso da divisão, só que curiosamente, Habib também não conseguiu bater o peso, e ficou até mais pesado do que seu adversário. De qualquer forma, a luta não foi cancelada e ocorreria em peso casado. Depois de dois anos de lesões e fisioterapia, Habib Nurmagomedov finalmente estava de volta ao octógono, e simplesmente atropelou Daryl Horscher logo no segundo round. Dois meses depois, houve uma grande mudança na categoria. O cinturão mudou de mão. Rafael dos Anjos foi nocauteado pelo americano Ed Alvarez, que agora era o novo campeão peso leve do UFC. E pelo mérito esportivo, claramente Habib era o próximo desafiante ao título. Ele era o primeiro do ranking. Só que havia um problema. Após se vingar e vencer Nate Diaz na revanche, Conor McGregor estava pronto para retomar sua missão de conquistar o cinturão dos leves. Ele desafiou Ed Alvarez, mas encontrou dificuldades em fechar o contrato, já que o americano pedia um cashier maior. Entre Habib e McGregor, claramente o irlandês era a opção mais rentável e atrairia um público muito maior. Então, o UFC claramente estava interessado nessa opção. Só faltava o campeão aceitar o preço que foi proposto. E em uma manobra bastante polêmica da organização, o UFC mandou um ultimato para Alvarez. Dois contratos foram enviados, um para enfrentar Conor McGregor em novembro de 2016 no UFC 205 e um outro contrato para enfrentar Habib Nurmagomedov, na mesma data. A intenção dessa manobra era forçar Alvarez a aceitar a luta contra McGregor, que também recebeu um contrato, assim como Habib. Só que aí vem a grande bomba. O contrato do Habib era falso. Não só o dele, mas aquele que o Ed Alvarez recebeu para enfrentar o russo também não valia nada. Eles eram apenas instrumentos para forçar, para encaminhar a luta entre McGregor e Alvarez. E sem saber desse detalhe, Alvarez assinou o contrato para a luta contra McGregor, já que era a mais rentável, e o duelo foi marcado para o UFC 205, o card mais importante de 2016, pois marcava o retorno da organização à Nova York após décadas de batalhas judiciais tentando a aceitação do esporte no estado. Apesar de sua completa insatisfação, Habib aceitou enfrentar o americano Michael Johnson, no card preliminar do UFC 205, o mesmo que Alvarez e McGregor. O russo não só finalizou o Johnson de forma dominante, como também durante a luta, ele mandava recados para Dana White. Após massacrar Michael Johnson, Habib deu início ao trash talk entre ele e Conor McGregor. Mais tarde, na mesma noite, Conor McGregor derrotou Eddie Alvarez e fez história no UFC. Ele era o primeiro campeão de duas categorias ao mesmo tempo. Após a luta, McGregor abriu mão do cinturão dos penas para apenas lutar na categoria dos pesos leves. Ele também anunciou que sua namorada estava grávida e que ele ficaria um tempo fora para cuidar de seu futuro filho. Ao mesmo tempo, ele cobiçava alcançar conquistas ainda maiores, e junto com Dana White, os dois começaram a tentar negociar uma super luta de boxe contra o lendário Floyd Mayweather, um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Sabendo que McGregor não voltaria tão cedo, o UFC agendou Habib Nurmagomedov contra Tony Ferguson, dessa vez valendo o cinturão interino da divisão dos leves. O duelo entre os dois estava mais emblemático. Habib agora era o primeiro do ranking e vinha de oito vitórias seguidas, já Ferguson era o segundo do ranking, mas vinha de nove vitórias em sequência. Na época, os dois eram considerados as maiores forças da categoria, e dentre todos os atletas da divisão, parecia que apenas Habib poderia vencer Ferguson, e só Ferguson poderia vencer Habib. Só que a luta foi cancelada pela terceira vez após Habib ser hospitalizado devido a problemas no corte de peso. Kevin Lee substituiu o russo, mas acabou sendo finalizado por Ferguson, que se tornou o novo campeão interino da divisão. Enquanto isso, Floyd Mayweather e Conor McGregor realmente se enfrentaram em agosto de 2017, só que o irlandês foi superado pelo invicto multicampeão e sofreu um nocaute técnico no décimo round do confronto. Apesar da derrota, somando sua parcela nas vendas do pay-per-view, Conor McGregor faturou mais de 150 milhões de dólares em sua luta contra Mayweather. A bolsa fez com que McGregor se tornasse o segundo atleta mais bem pago do mundo em 2017, atrás apenas do próprio Mayweather e à frente de nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar Jr. Só que após faturar a maior bolsa de sua vida, McGregor se afastou das mídias. Ele começou a investir em negócios paralelos e não dava sinais que voltaria tão cedo, apesar de continuar treinando. De volta ao octógono, Habib enfrentou Edson Barbosa em dezembro de 2017 e dominou completamente o brasileiro durante os três rounds do confronto, vencendo o combate por decisão unânime. Cansados de esperar pelo irlandês, o UFC tomou a decisão de retirar o cinturão de Conor McGregor e agendaram novamente Tony Ferguson contra Habib Nurmagomedov para abril de 2018, no UFC 223. Dessa vez, o vencedor da luta se tornaria o novo campeão peso leve do UFC. E quando parecia que finalmente esses dois se encontrariam no octógono, Tony Ferguson sofreu um acidente e tropeçou num cabo dentro de um estúdio de televisão, logo após a gravação de uma entrevista. E esse tropeço simplesmente rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho do El Kukui. Ferguson foi destituído de seu cinturão interino e foi substituído por Alli Akinta, que enfrentaria Habib Nurmagomedov. Só que o caos do UFC 223 estava apenas começando. Ainda na semana do evento, Habib teve uma briga com Arten Lobov, o melhor amigo e parceiro de treino de Conor McGregor. O irlandês soube da confusão e, utilizando o passe de entrada de sua equipe do McLife, McGregor entrou na Arena do Brooklyn, junto com Lobov e pelo menos 20 pessoas. Enquanto isso, os lutadores do UFC 223 estavam sendo transportados em um ônibus da empresa. Furioso, Conor e sua gangue chegaram ao local e começaram a atacar o ônibus dos lutadores, exigindo que Habib saísse de lá para enfrentá-lo. O ônibus começou a andar e Conor descontrolado arremessou um carrinho Dolly nas janelas laterais. Habib não foi atingido, mas outros lutadores acabaram se ferindo. Conor chegou a arremessar uma barra de ferro na parte traseira do veículo e, logo em seguida, fugiu do local. Mais tarde, Dana White se reuniu com os passageiros do ônibus e informou que Conor McGregor havia sido preso pela polícia de Nova York. Após todo esse caos, finalmente chegou a hora de Habib Nurmagomedov disputar o tão sonhado cinturão do UFC. Levaram dez anos de carreira, vinte e cinco lutas, vinte e cinco vitórias, nove vitórias no UFC e várias lesões para que esse dia finalmente chegasse. Apenas uma pessoa estava tão concentrada na luta quanto Habib, e esse alguém era seu pai, Abdumanap, que assistia a luta de seu filho ao vivo da Rússia, pois não conseguiu resolver o problema de seu visto americano. Uma vez dentro do octógono, Habib começou impondo seu jogo sobre Alia Quinta e venceu todos os rounds do combate. O russo saía de sua estratégia algumas vezes para tentar a trocação, mas no suá do gongo nem precisava ouvir a decisão dos juízes, pois o resultado já estava bem claro. No dia 7 de abril de 2018, Habib Nurmagomedov se tornou o novo campeão peso leve do UFC, o primeiro russo em toda a história a conquistar o cinturão da maior organização de MMA do mundo. Lá na Rússia, um pai orgulhoso estava emocionado ao ver o cinturão dourado na cintura de seu filho. Os dois, inclusive, foram chamados para receber os parabéns do próprio Vladimir Putin, atual presidente da Rússia. Após ter sobrevivido a tempos de guerra, violência nas ruas, ter treinado diariamente desde criança, ter treinado com ursos e todas as outras adversidades sofridas, finalmente, Habib Nurmagomedov estava no topo do mundo das artes marciais. Só que não havia como negar. O caos causado por McGregor atraiu holofotes durante a semana da luta. Agora que Habib era campeão, só se falava em uma eventual luta entre ele e o ex-campeão. De certa forma, o duelo fazia sentido, já que McGregor não havia perdido o cinturão dentro do octógono. Então, muitos diziam que o irlandês ainda era o campeão moral da divisão. O UFC aproveitou o embalo e agendou o duelo entre o campeão Habib Nurmagomedov e o ex-campeão de duas divisões, Conor McGregor. Nas coletivas de imprensa, Conor McGregor, conhecido por suas provocações e seu estilo único de entrar na mente do adversário, não segurou a língua. Ele menosprezou Habib, xingou sua família, seu país, zombou de sua religião e ainda acusou seu pai de ser um terrorista corrupto. O combate entre os dois ocorreria em outubro de 2018 e, curiosamente, quem estava no mesmo card era Tony Ferguson, que lutaria contra o ex-campeão Anthony Pets, retornando a lutar bem antes do que os médicos haviam recomendado. Com a arena dividida entre irlandeses e russos, Habib Nurmagomedov e Conor McGregor finalmente estavam cara a cara dentro do octógono, e a maior luta de 2018 estava prestes a começar. No primeiro round, Habib rapidamente se lançou nas pernas do seu rival. McGregor surpreendeu com sua flexibilidade e conseguiu se defender bem. O russo não desistiu da pegada e levou o desafiante até a grade, onde finalmente conseguiu colocá-lo de costas no chão e manteve a posição até o final do round. No segundo round, Habib desferiu uma potente mão direita que levou o irlandês à lona. O russo aproveitou o momento e conseguiu arremessar McGregor no chão. Logo em seguida, ele conseguiu uma posição de vantagem e desferiu dezenas de golpes pesados no seu adversário. McGregor sobrevive à tempestade, mas já apresentava sinais de cansaço. Já no terceiro round, Habib adotou uma estratégia arriscada. Ele decidiu manter a luta majoritariamente em pé, onde o irlandês tinha vantagem. Provavelmente se tratava de um plano arriscado para esgotar o desafiante, mas de qualquer forma, McGregor acertou os melhores golpes e pela primeira vez em toda sua carreira, Habib havia perdido um round. Quarto round, McGregor está ainda mais cansado e o russo se aproveitou disso. Ele conseguiu rapidamente a queda e começou a avançar as posições, agora com mais facilidade devido ao cansaço do irlandês. Habib finalmente estava nas costas do adversário e agarrou o pescoço de McGregor em um mata-leão mal encaixado, só que a pressão que o russo estava aplicando na mandíbula era demais para o irlandês suportar. E ele não tinha escolha, a não ser bater em desistência. Vitória de Habib Nurmagomedov Para evitar que Habib apagasse o irlandês, Herb Jim prontamente separou os dois. Transtornado pelo momento, Habib disparou contra seu oponente derrotado no chão. Só que ao mesmo tempo, o treinador de jiu-jitsu de McGregor, Dylan Dennis, estava do lado de fora do octógono e começou a mandar xingamentos e provocações para o campeão. E em um ataque de fúria, o russo subiu a cerca do octógono e pulou em cima de Dylan Dennis e toda a equipe de McGregor. E agora, tudo estava fora de controle. A equipe de Habib pulou dentro do octógono e começaram a agredir McGregor. Um outro membro chegou por trás e acertou o rosto do irlandês, que foi protegido pelos seguranças. Habib foi contido pelos agentes presentes e foi acalmado pelo seu melhor amigo, Daniel Cormier. Mais calmo, Habib implorou para receber seu cinturão e disse que aceitaria ir para a cadeia se fosse necessário, mas que ele precisava receber seu cinturão. Enquanto isso, McGregor foi escoltado para fora da arena. Habib ainda estava implorando pelo seu cinturão, mas Dana White negou, temendo que as pessoas começassem a jogar objetos dentro do octógono. Sendo assim, Habib foi escoltado para fora da arena e Bruce Buffer leu o resultado da luta sozinho no octógono. Após a luta, Habib pediu desculpas por suas ações, mas estava inconformado do porquê a mídia não estava tão espantada assim quando McGregor quase matou uma pessoa no ônibus. Habib ainda disse que MMA não é sobre provocações ou xingar seu oponente, e muito menos a sua família. Ele prometeu então que tentaria tornar o MMA um esporte de respeito entre os atletas. McGregor não apareceu para a conferência de imprensa. Após a luta, os dois lutadores receberam uma multa e foram suspensos. Habib teve que pagar 500 mil dólares e nove meses de suspensão, enquanto McGregor pagou 50 mil e seis meses. O duelo entre os dois quebrou o recorde de maior venda de PPV da história do esporte, atingindo a marca de 2,4 milhões de pacotes vendidos, enquanto as vendas de ingresso quase totalizaram a quantia de 18 milhões. A vitória sobre McGregor alavancou, como nunca, a popularidade de Habib. Agora, não só na Rússia, mas no mundo inteiro havia fãs de Habib no Magomedov. Mas claro que em sua terra natal, a torcida era bem maior. Habib virou um verdadeiro ícone nacional. Várias salas de cinema e teatro ficaram lotadas para exibir sua luta contra McGregor. Mas havia uma pessoa que estava totalmente insatisfeita pelo que viu após a luta. E esse alguém, claro, era Abdumanap, o pai de Habib. Habib, inclusive, afirmou que estava mais com medo da reação de seu pai do que ser preso pela polícia. Não sabemos ao certo o que aconteceu quando Habib e Abdumanap se encontraram, mas segundo o campeão, parece que ele levou outro corretivo do coroa. Como Habib estava suspenso, o UFC decidiu criar um cinturão interino para a divisão. Originalmente, ele seria disputado entre Tony Ferguson e o campeão dos penas Max Holloway, mas Ferguson estava passando por problemas psicológicos e familiares, então o americano Dustin Poirier assumiu seu lugar. Em uma luta bastante empolgante e acirrada, Poirier conseguiu derrotar Max Holloway e conquistou o título interino. Agora que havia dois cinturões na divisão, era necessário haver uma unificação dos títulos, então o duelo entre o campeão linear e o interino foi marcado para o UFC 242, em setembro de 2019, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Agora livre da suspensão, Habib contaria com a presença de seu pai no corner, já que ele não precisava do visto para viajar para Abu Dhabi. O clima entre os dois lutadores era bem diferente do que foi visto com McGregor. Os dois se elogiavam e se respeitavam sempre, e esse clima se manteve até o dia da luta. Com seu pai no corner, Habib dominou o primeiro round do combate, aplicando diversos golpes pesados no solo. E tudo parecia ir conforme planejado, até que, pela primeira vez na carreira, Habib balançou com o golpe do adversário. Rapidamente, o russo agarra as pernas de Poirier e consegue mantê-lo no chão até o final do round. O terceiro round começa e Habib tenta novamente a queda, mas é surpreendido por uma guilhotina do americano. O russo consegue escapar e começa a avançar as posições no solo. E uma vez nas costas do americano, o mata-leão já estava encaixado, forçando Poirier a se render. Vitória de Habib Nurmagomedov, que defendeu seu cinturão pela segunda vez e atingiu a marca de 28 vitórias e nenhuma derrota em seu cartel invicto no MMA. E além de tudo isso, colocou mais um sorriso no rosto de seu pai. Após a luta, Habib foi cumprimentar Poirier e disse que ajudaria na sua instituição de caridade. Os dois trocaram as camisetas e o russo prometeu que doaria 100 mil dólares e disse ainda para Poirier que ele é o lutador mais respeitado pela sua família. Após o anúncio do resultado, Habib agradeceu ao seu pai e disse que esse tipo de respeito era o que ele queria para o MMA e seus atletas. Enquanto isso, Tony Ferguson estava de volta e venceu o americano Donald Cerrone no UFC 238. Agora Tony Ferguson e Habib Nurmagomedov estavam empatados com 12 vitórias consecutivas no peso leve. A maior sequência de vitórias em toda a história da categoria. Cada um vem dominando a categoria dos leves desde 2012 e 2013, e nesses anos todos, ninguém foi capaz de parar nem Habib nem Ferguson. E isso só dava mais ênfase à tese de que apenas um poderia vencer o outro. Pela quinta vez, Habib Nurmagomedov foi escalado para enfrentar Tony Ferguson no UFC 249 em 2020. Na coletiva de imprensa, Ferguson trouxe o cinturão interino que ganhou em 2017 e fez o que McGregor não conseguiu fazer. Tirou o campeão do sério. Habib chegou até a chutar o cinturão de Ferguson na encarada, e a expectativa para a luta estava maior do que nunca. O homem que nunca sangra contra o homem que faz todos sangrarem. O homem que faz todos cansarem contra o homem que nunca cansa. O previsível, porém imparável, contra o talento imprevisível. Cada um com 12 vitórias em sequência e quase 8 anos de invencibilidade no UFC. Habib Nurmagomedov e Tony Ferguson, a maior luta da história da divisão dos leves, estava prestes a acontecer. Até que... A pandemia do novo coronavírus foi um choque para todo o mundo. As ligas esportivas cancelaram seus eventos. Os aeroportos impediam viagens internacionais, e milhões de pessoas estavam sofrendo e até morrendo por conta da Covid-19. Não tinha o que fazer. A luta entre Habib e Ferguson teve que ser cancelada pela quinta vez. Só que alguns meses depois, o UFC 249 foi reagendado para maio de 2020, sem a presença do público. Mas como Habib não podia sair da Rússia, Justin Gaeth entrou como seu substituto, e enfrentaria Tony Ferguson pelo cinturão interino da divisão. Enquanto isso, Habib sofreu o golpe mais doloroso de toda a sua vida. Abdo Manap Nurmagomedov, principal treinador, melhor amigo e pai de Habib Nurmagomedov, faleceu aos 57 anos de idade, vítima da Covid-19. O mundo de Habib foi completamente abalado. Ele perdeu o principal pilar de toda a sua carreira, e de toda a sua vida. O mundo do MMA parou para prestar condolências ao treinador mais respeitado do Dagestão. No dia 9 de maio de 2020, Tony Ferguson enfrentou o Justin Gaeth, e após 7 anos de invencibilidade, o bicho papão foi derrotado pelo seu compatriota, dando um fim à sua sequência de vitórias, e, por enquanto, o fim de sua luta contra Habib. Justin Gaeth agora era o campeão interino da divisão, e precisava enfrentar Habib para a unificação dos títulos. Só que após a morte de Abdo Manap, muitas dúvidas surgiram se Habib teria forças ou vontade para continuar sua carreira. Dana White disse que não falou com Habib desde o funeral de seu pai, afirmando que iria dar todo o tempo necessário para o russo pensar no futuro. Após meses sem notícias, Habib postou um último adeus para Abdo Manap e confirmou que seguiria o plano de seu pai, que era lutar mais duas vezes e, finalmente, anunciar sua aposentadoria com um cartel de 30 vitórias e nenhuma derrota. A luta contra Gaeth foi finalmente marcada e ocorrerá no dia 24 de outubro de 2020, no UFC 254, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Então é isso, pessoal. Chegamos agora nos dias de hoje. Habib e Justin Gaeth se preparam para a unificação dos títulos da divisão. Será que Habib conseguirá cumprir o plano de seu pai? Deixe aí nos comentários qual a sua previsão para essa luta. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um pouco mais longo do que os outros vídeos de história, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe aí seu like e já se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Eu peço também para você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre a BMA. Então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. E é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Tchau. Tchau.